No vídeo de hoje, nós estamos no outro lado do mundo, apenas pra comer comidas de máquina. E aí, nação RL, será que nós vamos conseguir chegar até o final desse desafio comendo as comidas mais bizarras do Japão? Tá na hora do café da manhã e já estamos aqui com a nossa primeira máquina e ela vende o quê? Café. E é o que a gente vai poder comer, né, gente? Café. Prova esse de arco-íris, Japão. Não, você gostou desse, você vai provar esse. Não, eu não gosto de café. Ué, mas não tem escolha, entendeu? A gente tem que comer comidas de máquina. O legal dessas máquinas aqui do Japão é que elas esquentam também a bebida, então a gente vai poder tomar café da manhã quente. Esqueceu só o café, né, porque não tem comida. Nessas daqui só tem bebidas, mas os cafés, eles se esquentam automaticamente e caem aqui, isso é muito maneiro. Vamos ver. Tá quente. Bom, é, vamos provar, né? É, vamos ver se é bom. Ai, meu Deus. E aí, Ju? Hum, não, não, é docinho. É doce? É doce, uhum. O meu também é muito bom, gente, o meu é de chocolate. E o seu, Luiz, tá muito quente? O meu tá bem quente, pra falar a verdade, eu gostei bastante, assim, é bem saboroso. Eu não esperava isso, ainda mais vindo de uma máquina de venda. É, o mais incrível é pensar que tudo isso saiu de dentro de uma máquina de venda. Eu acho que vai ser um bom café da manhã. Hum, me surpreendeu. Mas eu tava aqui pensando, a gente não só bebe no café da manhã, tem que comer alguma coisa, senão eu não vou agotar até o almoço. Então tem que achar uma máquina de comida, né? É, isso seria uma boa ideia, vamos procurar. Pelo que eu tô vendo aqui nesse mapa, é só a gente virar umas duas ruas, dar uma volta aqui e a gente vai achar mais uma máquina de comidas. Ah, podemos colocar no celular, na internet? Não, mas eu tô entendendo o que tá aqui. Eu não tô entendendo nada. Quero a gente seguir aqui o mapa. Tá bom, né? Vamos, a gente tem que caminhar. Ei, ei, você, aqui, aqui. Vem cá, vem cá. Os ingressos do nosso show estão quase acabando. Dia 30 de junho estaremos em Curitiba e dia 6 de julho em São Paulo. Clica no link que tá na descrição e garante logo o seu antes que acabe. Tá acabando muito rápido. Corre, vai ser muito legal. No final a gente tira foto com todas as crianças. Shhh, shhh, shhh. Achamos aqui uma máquina que vende comida. E olha só a barrinha de cereal. E isso é ótimo pro café da manhã. Eu acho bom, assim, uma coisa mais leve pra começar o dia. Pra falar a verdade, tô achando leve até demais. Eu queria um bacon, um sanduíche, uma coisa grande. Não uma barrinha de cereal, mas fazer o quê, né? É o que tem. Vamos comprar. Nós achamos a máquina, galera, onde tem comidas aqui. E a gente vai comprar comida pra complementar o nosso café da manhã. Eu peguei isso aqui que parece um brigadeiro, gente. Eu tô muito animada pra provar. Olha, gente, peguei aqui panqueca. E panqueca é tudo a ver com café da manhã. Todo mundo já pegou aqui o seu café da manhã. E vamos comer. Olha isso. Olha que legal, gente. O meu parece um doce, assim, de chocolate, né? É um pão, uma massa bem... Parece gostosa. E legal que a gente encontrou isso daqui numa estação de trem, né? De metrô. Bom, bom. O meu parece recheado com chocolate. Eu amo chocolate. Rafa, não tá com cheiro de chocolate, não, hein? É cheiro de feijão. É feijão! O meu é assim, é meio duro. Muito bom. Parece batata palha de frango. Como o café foi leve, a gente já pode ir direto pro almoço. Rafa, eu quero voltar lá pro hotel. Eu quero comer aquela comida do café da manhã, por favor. Não, Luiz. A gente tem que seguir o desafio. Só que eu esqueci de falar uma coisa. A gente precisa andar, tá bom? É, eu tô vendo que a gente precisa andar. Andar muito, né? Que a gente nunca para de andar. É porque eu não faço a menor ideia de onde tem essas máquinas de comida. A gente tem que ficar procurando, gente. Ah, legal. Pelo jeito, aqui por perto não tem nenhuma. Finalmente nós chegamos, galera. É aqui que eu queria trazer vocês. Olha só. Essa aqui é uma máquina bem diferente. É de pipoca. Eu quero. Eu quero almoçar pipoca. Pode ser, eu tô com muita fome. E aqui tem também macarrão enlatado. Tá parecendo bem apetitoso. Então eu quero ficar com esse macarrão de lata. Então é só botar aqui a moedinha e esperar a pipoca. Vou apertar aqui, vamos ver o que você vai fazer. Caiu ali. É a minha pipoca. Agora vem pra cá. Eu tô vendo que tá estourando. E olha só a minha pipoquinha. E como aquela outra máquina não tava funcionando, a gente veio aqui numa parte muito sinistra. Olha só, gente. Tem vários corpos. Coisas, tipo umas pichações. Gente, olha só, tem como se eu comprar pilha aqui. Besouro também aqui, ó. Um besouro de plástico. Mas o que a gente quer mesmo é o nosso almoço. Ju, o que você vai querer daqui? Olha, essa lata aqui, ó. Que tá um negócio. Tem várias coisas. Acho que deve ser bom, né? E aqui também tem umas caixas misteriosas. Então eu vou comprar pra depois do almoço a gente descobrir o que que tem aqui. É de presente pra gente? É, pode ser um presente. Pelo menos uma coisa boa, né, Rafa? E você, o que que você vai almoçar, hein? Pro meu almoço eu vou num lugar mais sinistro. Olha só como isso aqui é bizarro. Mas aqui tem o que eu quero. Essa caixinha aqui, uma latinha com panda. Tá parecendo bem a pretitura. Tá parecendo meio vazia. Vou pegar aqui, gente, uma batata. Olha só. Ele vai rapidinho. Eu tô muito curiosa pra saber o que que tem aqui dentro, porque essa lata, ela tá leve. Uou. Mas ela deu um... É o que isso, Rafa? Nossa, gente. Ai, que bizarro. Nossa. Cheira de chocolate. Vou te falar que a minha pipoca tá boa, tá? Gente, eu acho que é um bolinho. Ah, que fofo. Eu me dei muito bem. É chocolate. É bom? É bom. Gente, eu tô com um pouco de medo do meu. Ai, tem uma água. Como é que eu vou comer isso? Com a mão? O seu é o que, Jú? Tem um banho na Stephanie que tava gravando. Não, o pior não é isso. O pior é que a gente não sabe o que que é isso. Nossa, gente, é muito... Parece bom, Jú. Isso aqui parece bom? Pronto. Vai, vai lá. Você cuspiu? Muito ruim, gente. É, o que negócio é o que? Atum. Nossa, gente, o que que é isso? Ah, isso daí é bom. Ah, isso aí é uma delícia, vai. Odiei, gente. Nossa, gente, muito ruim esse almoço. E pra complementar, eu também peguei essa batata aqui. Ela parece bem normal, ó. Só que ela vem num saquinho. Então, eu acho que isso garante a crocância dela. Tá boa. A gente já terminou o almoço, assim. Eu tô com um pouco de fome, porque aquela pipoca não bateu, não. Tipo, eu ainda quero comer mais. A Ju quase não comeu nada também. Ficou só beliscando aqueles negocinhos. Porque tava horrível, gente. Tava muito ruim. Nem parecia que era comestível aquilo. Mas eu espero que aqui dentro tenha uma surpresa boa. Pelo menos uma comida ou então um iPhone. Porque pode ter qualquer coisa dentro dessa caixa misteriosa. Isso não parece um iPhone. Não tem muito bem o formato. Isso tá meio leve. Pode ser qualquer coisa. Vamos abrir. Não! É comida! É uma sobremesa, Ju. Ai, não é feia. E tem dois. Era tudo que a gente precisava. Ai, parece ser bom. É doce. Vamos abrir. Ai, parece ser bom mesmo. Olha aqui. Olha aqui. Biscoitinhos. Eu quero provar. Hum, é de baunilha. Hum, bom. Valeu a pena. Realmente bom. Pelo menos nisso eu acertei. E o melhor foi sem saber. E tem muitas outras coisas vindo por aí. Hora do lanche da tarde. Chegamos na máquina que eu mais estava esperando. Essa daqui só vende insetos. Ah, mas eu não vou comer inseto de jeito nenhum. Eu também. Impossível. Eu tô fora. Vamos pegar aqui um inseto. Olha só, vocês podem escolher. Eu vou deixar vocês escolherem o inseto que vocês quiserem. Isso daqui é grilo. Meu Deus, tem terreno longo. Tem até escorpião, Rafa. É melhor vocês escolherem logo, porque senão vocês vão ter que comer jacaré, javali. É esses que estão na placa. Entenderam? Eu tô um pouco traumatizado, gente. Eu sabia que aqui no Japão a culinária é um pouco diferente, mas comer escorpião, besouro, grilos... É um pouco demais. Chegamos esse daqui, que a gente não sabe muito bem o que é. Parece um caramujo. Ah. E assim, vocês vão ter que comer, gente. Ótimo. É risoto de... Risoto de caramujo. É. A embalagem é assim. E já dá pra sentir, ó, que é bem durinho aqui. Ai, nossa, gente, boa sorte pra vocês. Ô, e você? Você tem que comer também o lanche da tarde, não é? Que nojo. Ai, ele tá bem aqui, ó. Isso é um caramujo? Aham. E eu vou ter que comer esse caramujo? Vai sim, Luiz. Não vou, não. Luiz, vai sim. Bota um pouquinho aqui na tampa. Eu vou botar na tampa, como se fosse um prato. Uou! Você é muito errada, Rafa. Tem um pra você, Juju. Eu não vou comer. Juju, você tem? Eu não vou. Eu não quero, não quero. Ai, Luiz. Eu nunca mais vou te beijar. Que nojo. Ju, agora é sua vez. Minha ventada, tchau. Ele gatou. Ó, desse jeito, a Juju tá fora do desafio. Ela não tem como continuar, gente. Eu que não vou provar também, não. Depois daqueles bichos nojentos, é hora da gente relaxar um pouco. Então, eu trouxe o Luiz aqui, num lugar onde tem muitas máquinas. E são máquinas de diversão. E tem comida também, eu quero, porque aquele bicho lá me fez um pouco mal. Minha barriga não tá muito bem, não. Será que eu consigo pegar? Vai, tenta, tenta. Você precisa, a garra é bem grande. Não, Luiz, Luiz, não, não, Luiz, Luiz. Derrumba, derrumba. Luiz. Derrumba. Luiz. Não, Luiz. Acredito. Vou te dar mais uma chance, mas em outra máquina. Agora o Luiz vai tentar pegar uma batata. Vai, Luiz, você só tem que acertar isso. Ah, acertei, já acertou. Por que que não caiu? É, o Luiz não tá indo muito bem. Eu vou dar mais uma chance pra ele. Depois a gente se divertir muito e pra fechar com chave de ouro, nós achamos uma máquina muito épica. E essa, com certeza, foi a melhor máquina que a gente encontrou, né, Luiz? Ela é toda de sorvete, galera. Eu já pedi um aqui, vou pedir mais esse aqui. Ó, esse é o da Rafa. Qual você pediu pra você? Vou pedir ainda, que é esse daqui, ó, de laranja. De laranja. Nossa, Luiz, tá muito bonito. Pois é, Nação RL, sorvete tava delicioso. A gente nunca imaginou que conseguiríamos passar o dia inteiro comendo apenas comida de máquina, ainda mais no Japão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora pra fazer parte da Nação RL. E se você já faz parte, deixa o like. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!